Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão e o vídeo de hoje é sobre uma ideia muito simples, muito simples. Perguntou, joga no funil. Consultou, joga no funil. Acabou o vídeo. Se o cara, se a menina vira para você e fala assim, quanto é que custa essa peça? Aí você pega e calcula lá e fala, 443 reais e 22 centavos. Aí a menina pega e fala, muito obrigada e sai fora. Galera, perguntou, joga no funil. Consultou, joga no funil. Epa menina, pera, 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 ei, 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 ô, 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 volta aí minha filha. Pera aí, calma aí, isso aqui não é a casa da Maria Joana não, isso aqui não é uma pastelaria, que você vem pedir um pastel de carne, três de palmito, dois de franca tupiri e boa. Ei, não é assim que funciona, pera aí, qual é o teu nome? Ei, você quer consultar isso para quê? Onde você vai usar? Pera aí, minha filha. Você entrou aqui dentro, aqui tem ar-condicionado, você usou o nosso ar-condicionado, você usou o nosso piso, você usou aqui o nosso produto, pera lá. E o meu conhecimento de 49 anos aqui trabalhando, você deve agora uma satisfação, minha filha. Pera aí, ó, educação, reciprocidade, pera aí, me conta mais, me conta mais, você quer saber desse produto para quê? Aonde você vai com esse produto? Você quer esse vestido? Você quer essa consultoria? Você quer essa turbina de avião? Vocês repararam que eu falo turbina de avião o tempo todo? Você quer essa turbina de avião? Você consultou a minha palestra? Você quer saber o preço da minha palestra? E agora você acha que vai ficar por isso mesmo? Pera aí, eu quero saber. Vamos conversar. Qual o próximo passo? Perguntou, joga no funil, galera. Que nem esse rapaz aqui, ó. Eu tenho um cara aqui que pediu, ó, uma... Perguntou esse pra mim, quanto custa a palestra Jordão? Aí eu mandei pra ele, né? E aí, galera, perguntou, joga no funil. Tá na hora de mandar uma mensagem pra ele. Sabe por quê? Faz o quê? Deixa eu ver aqui... Faz 48 horas que eu mandei uma mensagem pra ele. Então tá na hora de mandar outra mensagem. Agora eu vou mandar um áudio. Olha aqui, ó. Siga. Fala, Osvaldo. Beleza? Aqui é o Jordão, cara. E aí, vamos fazer a palestra ou não vamos? Bora lá, cara. Você quer... O que você acha de falar com o gerente aí que solicitou? Afinal, o gerente é meu amigo, não é? Não é ele que me conhece? Não é ele que pediu pra você falar comigo? Então vamos agitar essa conversa com o gerente aí? Passa o celular dele aí que eu converso com ele. Vamos agitar isso aí, cara. Bora lá. Vamos aí, Osvaldo. Bora. Bom dia pra você. Vamos pras cabeças. Aí, ó. Follow-up Jordânico via WhatsApp pra uma pessoa que consultou... Consultou a minha palestra e acha que vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo. Galera, ou a gente ganha ou a gente aprende. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Não tem conversa. Consultou, joga no funil. Consultou, joga no funil. Vendas começam no não. Esses caras que nunca venderam pegam e falam assim... Ah, vocês têm que ouvir um monte de não pra ouvir um sim. Essa frase não tem nada a ver com nada. Quem te fala isso nunca vendeu nada. Toda venda começa no não. Toda venda começa no não. Sabe por quê? Porque primeiro... Marketing atuou. Você tem algum marketing? Você tem um Instagram? Você tem um site? Ou se você não tem nada? Você é agente da FBI e você não tem nada? Os teus perifícios são todos fechados como se a gente fosse assaltar a tua casa? Galera, tem 150 mil pessoas na sua frente pra ser assaltada, cara. Ninguém vai assaltar a tua casa, cara. Ninguém vai assaltar a tua empresa. Ninguém quer saber da tua pizza. Você tá lá embaixo no ranking. Você tá lá embaixo. Libera esse negócio aí. Abre esse negócio desse seu Instagram fechado. O que tem a ver? Você é vendedor com o Instagram fechado? Você é empreendedor com o Instagram fechado? Onde você vai, cara? Onde você pensa que você vai? Ei, ei, ei. Tem 200 mil caras na tua frente. É eu? Na fila lá da galera? Cara, você é negra, cara. Bora. Vamos pras cabeças. Então, é o seguinte, cara. Consultou, joga no funil. Porque o marketing. Você fez o marketing. Ou a sua indústria fez o marketing. E aí, cara, se os caras que viram a propaganda, que viram o anúncio, não compraram, é porque já disseram não pra você. Você já tem um não na sua cara. E aí a gente chama a área de vendas, velho. A área de vendas é quem vem depois do marketing pra pegar os caras que disseram não e converter pro sim. Você tá entendendo? É assim que funciona. Pegamos os caras que disseram não, agora você vai dizer sim pra gente, viu? Se disseram não pra nossa propaganda, disseram não pro nosso robô, disseram não pro nosso chatbot, né? Disseram não pro nosso negócio automatizado da cadência do não sei o que do cara. Agora você vai dizer sim pra mim, cara. Porque, olhando no meu olho aí, quero ver se tem coragem. Vamos fazer uma palestra aí na tua empresa, pros seus 45 vendedores. Quando passa na terça-feira, vai custar 25 mil reais. Bora e assina esse negócio aí. Faz um pique de 10%. Vamos aí. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Beleza, galera? Eu não quero ver nenhuma pessoa abusando de vocês, viu? Eu não quero ver nenhuma pessoa abusando do tempo de vocês, do conhecimento de vocês, das coisas de vocês. Eu não quero ver você virando à noite, fazendo uma proposta que levou 13 horas pra fazer. Imprimiu um negócio desse tamanho aqui, ó. Imprimiu um negócio desse tamanho, com 449 páginas, colorido, botou o arame farpado aqui no negócio, ó. E aí você manda pro cliente, ele, ó, não tá nem aí pra você. Não dá satisfação. Acabou essa história, galera. Acabou, acabou, acabou. Isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Mandou uma proposta, você quer saber o que vai acontecer. E aí, meu amigo, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? E vocês têm o direito. Vocês têm o direito de ir pra cima do cliente e perguntar qual o próximo passo, qual o próximo passo, qual o próximo passo, qual o próximo passo, que você devia ter visto isso antes, né, cara? Você devia ter visto isso antes, cara. Mas você não viu. Tá bom, então, qual o próximo passo, qual o próximo passo, qual o próximo passo? Peraí, peraí. Você falou terça-feira, isso é um terça-feira, nove horas da manhã. Você não retornou? Tô retornando pra você. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha de fazer isso. Não tenho vergonha de fazer isso. Não tenho vergonha de fazer follow-up. Não tenho vergonha, cara. o cara usou o seu tempo, não vai sair de graça não, consultou, joga no funil, perguntou, joga no funil, e vamos para as cabeças, e eu vou falar agora para vocês uma coisa que eu vou fazer, não sei por quanto tempo vai durar, não sei por quanto tempo vai durar, então aproveitem que é o seguinte cara, eu tenho vendascuratudo.com.br, a Netflix das vendas, onde todos os meus cursos estão lá dentro, e eu vou começar hoje o seguinte cara, o vendas curatudo custa 1.500 reais por ano, 1.500 reais por ano na Black Friday, eu vendo por 750, e eu vou começar um negócio que eu não sei quanto tempo vai durar, então vou colocar o link aqui, pula para dentro, que é o seguinte ó, eu vou cobrar 365 reais por ano, 365 reais por ano para você ser assinante do vendas curatudo por um ano, 1 real por ano, quer dizer, 1 real por dia cara, 1 real por dia, 365 reais no ano, 1 real por dia é o equivalente né, você paga agora aí, no cartão, ou no Pix e tal, e pula para dentro do vendas curatudo, e no vendas curatudo, a partir de agora, vai ter 1 hora por dia, de conversa comigo ao vivo, com quem é membro do vendas curatudo, a partir de agora, todo dia, diferentes horários, que eu tenho um monte de coisa para fazer, então vai ser diferentes horários, diferentes horários galera, diferentes horários, eu vou ligar lá o canal, vou ligar a câmera e estou lá, e os membros do vendas curatudo vão ter 1 hora comigo, quem quiser, para trocar ideia, perguntar, não é palestras, eu vou aparecer lá e você fala, meu estou com isso, estou com isso, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me dá uma opinião no meu site, não sei o que lá, todo dia, uma hora comigo, certo, todo dia, uma hora comigo, dentro do vendas curatudo, 1 real por dia, 365 reais por ano, está valendo agora, vou colocar o link aqui embaixo, pula para dentro, não sei por quanto tempo vai durar, não sei por quanto tempo vai durar, e você que pagou 1.500 reais, ou 700 reais, quem pagou 1.500 reais no vendas curatudo, vai ter 4 anos, cara, vou estender a sua anuidade para 4 anos de acesso, quem pagou 750 na Black Friday, 2 anos de acesso ao vendas curatudo, 365 reais, beleza, 365 reais, que são os dias do ano, cara, 1 real para estudar vendas comigo, e acessar meus cursos, 1 real, equivalente a 1 real por dia, vamos aí galera, o link está aqui embaixo, pula para dentro, vendas curatudo, não sei por quanto tempo eu vou fazer isso, beleza, não sei, é um teste, eu quero ver o que vai acontecer, beleza, 365 reais para você estudar vendas comigo, todo santo dia, vamos aí ou não vamos, pula para dentro, vai aqui, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí galera, galera, consultou, joga no funil, perguntou, joga no funil, tamo junto.